Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, E de luz os envolveis como num manto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. A terra vós firmastes em suas bases, Ficará firme pelo século sem fim. Os mares acobriam como um manto, E as águas envolviam as montanhas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes, Que passam serpeando entre as montanhas. As suas margens vem morar os passarinhos, Entre os ramos eles erguem o seu canto. Enviai o vosso Espírito, Senhor, Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. De vossa casa as montanhas irrigais, Com vossos frutos saciais a terra inteira. Fazeis crescer os verdes pastos para o gado, E as plantas que são úteis para o homem. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, E que sabedoria em todas elas Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Bendize a minha alma ao Senhor, Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, Enviai o vosso Espírito, Senhor, E da terra toda a paz se renovai. Amém. Amém.